Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o Faragudu, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no youtube.com.br, se você já é inscrito, dê um like então, pelo menos, e compartilhe o vídeo, também vá lá no meu facebook.com.br, e dê um curtir galera, não vai cair pedaço nem nada, certo? Se você quiser me seguir no twitter.com.br, no instagram, gudo oficial, tudo junto, e o resto das informações está aí na descrição deste vídeo. Bom galera, hoje eu vou falar aqui, adiantar um pouco aqui, sobre o básico, que vocês precisam saber, da opinião de quem testou, ainda não sei qual vai ser o nome encontro deste vídeo, sobre as armas de Star Citizen, tá? Bom, vocês devem saber que existem só, alguns tipos de arma ali, tá? No caso, assim, em resumo, é a arma balística, que é aquela arma que tem munição finita, que é a cabo, e aquela arma a laser. Na arma de laser, é óbvio, entra canhão de neutro, entra canhão de laser mesmo, e entra outro canhão, que eu esqueci o nome ali, que seria, ai cara, tem um outro tipo lá, que eu esqueci agora, cara, é plasma, lembrei, plasma, tá? O que que acontece galera, nessa circunstância aqui? É, eu fiz vários testes, tá? Tem vários vídeos aí, no meu canal, fazendo com Omnisky, fazendo com Panther Repeater, fazendo com canhão de neutro, né? Fazendo com canhão de laser, fazendo com arma balística, com a tarântula e tudo mais. O que que eu tirei como conclusão? Aqui no Star Citizen, para a questão de armas, existe um balanceamento, tá? De verdade, né? Vou fazer aqui uma mini tabela junto com vocês. E o que que acontece galera? Existe um balanceamento assim, pra arma... Ah, isso pode mudar, Gudo, futuramente? Provavelmente vai mudar, porque ainda tá na versão beta, tá? Na versão beta não, opa, desculpa, tá na versão alpha, ainda quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente o jogo, talvez, já pode ter sido lançado, beleza? Então o que que acontece aqui galera? Nossa, o que que eu tirei como raciocínio assim? Você tem uma arma, independente se ela é balística e ela é a laser, Eu já vou explicar depois, no final do vídeo, tá? Uma pequena, um pequeno diferencial. O que que acontece? Você tem aqui, pro balanceamento das armas, assim, eu tô em busca da arma perfeita. Entre aças, perfeita pra mim, pode não ser perfeita pra você, tá? Mas o que eu meio que já descobri, é que eu preciso usar o mouse pra dar tiro. Eu não consegui me adaptar ainda, ou nessa questão, pra armas de size 3, na minha arma ali. Pra que elas, digamos, dão mais dano, mas é difícil de você mirar. Então até isso é meio que balanceado no jogo, tá ligado? Aí se você conseguir mirar fácil, daí já era, entendeu? Mas enfim, tá? O que que eu tava buscando como meta, tá? Eu tava buscando assim, eu vou até anotar aqui pra vocês. Eu tava buscando matar com tiro só, ou seja, muito dano, né? Eu tava buscando assim, muito dano. É, alcance médio, tá? Vou colocar aqui que é o alcance médio, né? Alcance médio, alcance médio, e que não, que não esquentasse muito, entendeu? Que tivesse, digamos assim, uma frequência boa, assim, uma frequência, é, boa, né? Tá, então assim, o que que eu tava buscando nisso, né? Uma arma que desse muito dano, mesmo que não fosse tão frequente, matasse com um tiro só, era esse que eu queria, com um dano, é, absurdo. Então o que que eu percebi? Que dentro do jogo, cara, ele tem aqui, essas variáveis. Primeiro, a arma tem muito dano, mas as outras opções dela aqui, que nem, ela tem muito dano, Mas, pra ela atirar, ela precisa tá muito perto, entendeu? Ela esquenta muito, né? E, é, entre o limite de, digamos assim, é, dela ser finita, ou ela ser pra sempre, né? Isso aqui, no caso, é, ela era uma arma que ela, era meio que tipo, pra sempre, entendeu? Só que daí, aí, que tava, né? Nessa, nossa base aqui, você tem uma arma, que tem muito dano, tem uma arma, nessa mesma arma, ela vai, Ela precisa chegar muito perto, pra atirar com ela, e, ela esquenta muito rápido, entendeu? Então eu pensei, putz, cara, essa é a arma ideal, só que falei, não, tem um problema aí nessa arma, entendeu? Eu não tô conseguindo usar ela, porque eu tô tendo, né, minha range de alcance tá muito complicado, tá? Então, mesmo que ela seja assim, e ela tinha munição infinita, tá? Aí eu testei outra coisa, eu pensei, bom, vamos pegar uma arma, então, que tenha um dano baixo, Mas, ela, o alcance dela é bom, e, é, o dano dela é baixo também, entendeu? Ah, né, tipo, e ela, é, munição, né, munição dela, era infinita. Aí, não deu certo também, porque o dano era baixo, a distância tava boa, e ela não esquentava tanto, né? Aí eu falei, bom, beleza, né, cara, não deu certo também, entendeu? Aí eu pensei assim, ó, vou pegar aí, uma arma que tem um dano, então, médio, né? É, uma distância média também, e, é, um aquecimento bom, assim, se é que eu posso dizer com esses termos, né? Só que, tipo, aí, o que que acontecia? Ela acabava a munição, entendeu? Então, tipo, tinha esses contextos, assim, sabe? Aí, eu fiquei pensando, pô, não vou conseguir achar, né, cara, entendeu? Agora, o que que eu consegui ali encontrar, assim, eu encontrei uma arma com dano bom, é, a distância dela é uma distância boa, ela, infelizmente, esquenta, e ela acaba a munição. Só que a munição dela, ela tem uma quantidade de munição, então, eu acho que isso vai ser bom, entendeu? Porque, assim, ela tem uma continuidade grande. Então, o que que eu tirei como proveito, assim, galera? Que, se você tem, em questão de balanceamento, tá? Se você tem, assim, muito dano, essa arma, ela esquenta, ela é de curto alcance, e ela é infinita, né? Mas você fica limitado, entendeu? Se você tem uma arma que tem pouco dano, ela tem um alcance mais alto, ela não esquenta tanto, e ela pode ser tanto infinita quanto finita, ou seja, ela acaba, entendeu? Só que o dano, pra mim, esse dano contínuo aqui, das repeaters, era uma bosta, entendeu? Só que isso que eu falei, testando o size 2, vai mudar muito do dano pra size 3, Só que daí entra aquela questão de eu ser piloto, entendeu? Aí entra o fator aqui, que eu vou chamar, assim, de fator H, tá? Ou de fator G, tanto faz a nomenclatura, certo? G de Gudu, H de Henrique, tá? Que é o fator piloto, que sou eu mesmo, entendeu? O fator Gudu, né? Esse fator Gudu, o que que acontece? Eu não consegui jogar com arma fixa, entendeu? Então, assim, das armas fixas que eu testei, elas eram de repetição, assim, eu até achei legal conseguir dar bastante tiro, assim, às vezes, né? E com arma de calibre maior, com dano mais alto, estando fixa ali, porque eu testei, sim, a Taranto lá, que foi, né, dando uns tiros na pessoa, cara, deu 50x50, entendeu? Então, assim, deu 50x50%, tá? Ou seja, eu com arma fixa, jogando, as pessoas fugiam, a hora que eu conseguia derrubar elas era depois de muito tempo, o mesmo tempo que quando eu usava arma de repetição, que dava menor dano, entendeu? Eu tinha mais dano, mais vezes, assim, né, ficava metralhando a pessoa, só que não matava, cara, entendeu? Aí, sei lá, a pessoa acabava fugindo ou demorava muito a batalha. E numa batalha que eu consegui realmente me dar bem, foi com uma arma de maior dano, só que daí eu comecei a ver que, putz, preciso chegar muito perto. Aí, pras pessoas mais rápidas, assim, que sabem disso, cara, não chegue perto que já era. Então, eu não consegui achar uma estratégia bacana ainda, entendeu? Eu falei pra vocês, agora eu vou partir pra uma arma ali que, na teoria, o que que essa arma faz? Ela tem um dano alto, mas, ainda assim, ela tem essa munição, entendeu? Então, eu vou pegar uma arma, assim, que tem um dano alto, tem um alcance alto, só que ela esquenta e ela é finita, ou seja, ela acaba. Entendeu? Então, nunca vai tá bom, cara. Se você tem uma arma com dano bom, ela não tem distância, né, o alcance dela é ruim, ela esquenta demais e ela é infinita. Então, assim, o que que eu gostaria de encontrar, assim, mais ou menos, tá? Pode ser uma arma com dano alto, né, isso eu já acabei testando, só que acabei não achando o dano que eu queria, né, que era a Omniskite. Ela tinha um dano legal, ela era infinita, ela tem um alcance legal, só que ela tá esquentando, então, isso tá o balanceamento, tá ligado? E daí, ah, mas você não testou? Cara, eu acabei ficando em interesse com um pouco de raio, porque o jogo ficava bugando. Mas eu ainda vou testar, e acredito que eu vou ficar entre o Omniskite e 6, vou acabar fazendo full ali, só que eu quero testar a Sawbuck, né, agora, e já vou adiantando aí, a questão da Omniskite pra usar, porque tava dando uma diferença, eu acabei usando a Omniskite com o canhão, com o canhão de Neutron, tá? O Neutron é o que eu achei, tipo, o mais maneiro, assim, porque ele dá um dano muito alto, né, só que ele entra nessa questão aqui, ele dá um dano alto, ele esquenta muito, ele é muito curto a distância, e ele é infinito, né, só que daí eu falei, putz, cara, eu tava chegando muito perto das pessoas, e daí isso tava me atrapalhando, entendeu? Então, eu queria falar assim, entre esquentar, e ter uma munição infinita ou finita, eu ainda tenho que ver, porque se eu vou ficar entre o Omniskite, meio que provavelmente, e o outro X da questão, é se eu tenho uma arma fixa, ou uma arma móvel, né, se eu tiver uma arma que fica se mexendo, aí beleza, entendeu? Pra mim fica mais fácil, porque daí entraria as armas de size 3, né, nos componentes aí, dessa minha questão, mas, como eu falei pra vocês, eu ainda preciso dar uma testada aí, ah, mas a arma, ela é infinita, ela acaba, bom, galera, no jogo e dentro, qualquer coisa, eu compro munição, etc, entendeu? O problema meu mesmo, assim, é que assim, ela vai dar um dano legal, ela tem uma distância legal, só que ela esquenta, e ela é finita, então, assim, eu preciso ver se eu vou ficar com ela, ou com a questão da Omniskite, entendeu? Porque a Omniskite, ela esquenta, só que ela é infinita, né, e daí tem outros detalhes aí, que no momento eu não posso revelar uma diferença aí, referente à questão de percentual, de damage mesmo, tá? Mas eu acho que era isso, eu tô quase terminando aqui, vou terminar mais, vou acabar comprando, e depois talvez eu faça uma parte 2, ou melhor essa daqui, mas eu tirei como resumo isso, tá? É sobre o balanceamento das armas do jogo, entendeu? Então ela nunca vai ser legal em tudo, entendeu? Ah, mas Gudu, o que você quer agora? Não, eu falei, eu quero uma arma que tenha um dano alto, que tenha uma distância legal, essa parte de esquentar ou não assim, cara, é meio relativa, assim, mas se não esquentasse seria legal, e que seja infinita, entendeu? Mas acho que não sei se eu vou conseguir encontrar, por questão de dificuldade dentro do próprio jogo, e dentro de alguma, de alguns players, assim, inimigos, no caso do que eu vou estar enfrentando, tá? Porque, eu tenho que testar ainda, com base nos cálculos ali, no site, tudo mais, mas eu tô quase meio que me decidindo, me decidindo, assim, sabe? Ah, mas daí Gudu, você esqueceu de falar do balanceamento da frequência de tiro, né? Claro, galera, algumas armas, mas isso eu não peguei tanto, porque, que nem eu falei, se deu muito dano, né? Você tem arma, assim, que repete, tá? Que ela tem um dano repetitivo, mas entraria aqui na questão do dano também, tipo, ah, compensa você dar 50 tiros na pessoa, né? Ou compensa dar 1, eu prefiro dar 2, e arrancar um monte de dano, então entra aqui nessa parte do dano aqui mesmo, então, whatever, sabe? Mas eu senti que as armas estão bem balanceadas, eu acho que não vai mudar isso, mais à frente do jogo, infelizmente, e eu vou continuar os testes aí, pra ver o que que acontece, tá? Então, me aguarde, certo? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, e é isso aí, não tem como você falar que uma arma é mais roubada que a outra, porque realmente, eu testei, eu senti na pele que tem esse balanceamento, né? Fazer o que, né? Ou a arma tem muito dano, você precisa chegar muito perto, pra dar esse dano, você acaba morrendo, etc. Se bem que eu acabei ainda morrendo, aí fica pras armas, as naves mais rápidas, mas aí elas tem menos portas de arma, etc, 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 tá? Então, obrigado, até o próximo vídeo, e fui. Se você gostou, se tem alguma dica, alguma solução, provavelmente eu vou excluir esse vídeo, e vou fazer outro vídeo, mais explicativo assim, então, é isso, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, e fui.